Leandro Gravações, o som dos paredões. Leandro Gravações. 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 É só buzinar, é só buzinar. Bibi é uma menina que tapa tudo Quando eu vou sair, ela sai junto Maior limpeza, passo de lidar Pra sair com elas, essa mozinha Olha, Bibi é uma menina que tapa tudo Quando eu vou sair, ela sai junto Maior limpeza, passo de lidar Pra sair com ela, essa mozinha Bibi, 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 bivambling É só mozinha, bibi, bibi Diz-se que ela vai entrar Bibi, 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 bibi É só mozinha, bibi, 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 bibi Ela vai entrar Bibi, 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 bibi Olha que ela vem correndo, bibi, bibi Eu abro a porta e ela cai dentro Bibi, bibi, bibi Lá vem ela correndo, bibi, bibi Eu abro a porta e ela cai dentro Foi na batida do surinho aí E vem, 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 vem É show, papai Leandro Gravações, o som dos paredões Repertório novo aí E vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tududu, ah, eu tô pedindo Se você prepara, vou chamar, preste atenção Ah, ah, tududu, ah, sei que aguenta Se eu te olhar, tu descendo até o chão Ah, ah, tududu, ah, eu tô desce a bola gostosa E pina, mas eu te pego de rei Se começar a embaçar comigo é taca, taca, taca Desce a bola gostosa e pina, mas eu te pego de rei Velé dos coros estourou E não vou mais parar E cê vai aguentar E não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, tududu, ah, tududu Eu tô pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, tududu Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, tududu, ah, tududu Eu tô pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, tududu, ah, tududu Vou desce a bola gostosa e pina, mas eu te pego de rei Se começar a embaçar comigo é taca, taca, taca Desce a bola gostosa e pina, mas eu te pego de rei Se começar a embaçar comigo é taca, taca, taca E não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandra Eita louca Tô tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, ah, tududu E vai malandra Eita louca, tududu, ah, tududu Eita Se prepara, vou dançar, preste atenção Vai, porra, zé Foi na partida do swing, aí Ao viver só o nino do norte Ô, terra boa de porró, meu pai Vai, vai Só no desloque Amar Leandro Gravações O som dos paredões Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Oh, moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não dá um pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não dá um pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não dá um pedido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não dá um pedido e vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Pra ser um pé nos coro estourado Que não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá um pedido e vinha que me dá Ô vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá um pedido e vinha que me dá Ô santo, suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá um pedido e vinha que me dá Ô vai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não dá um peixe de mim aqui me dá Vai forrózão Chama, chama, chama Vai forrózão Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, eu tenho seu olhar Eu te conheço, vem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria E com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai verdadeiro Fala escrito, toda a minha convicção E com atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela diz, amor, eu tenho seu olhar Se eu te conheço, vem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria E com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai verdadeiro Tava escrito, toda a minha convicção E com atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Leandro Gravações Só te trocaria Chegou, chegou Ele não vai não Leandro Gravações Mais uma nova aí É show, papai Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista desfilando Arranca os aplausos Arranca o meu sorriso O vaqueiro quando ganha Aumenta a alta em cima Vai pro caminhão comemorar com a menina O vaqueiro quando ganha Aumenta a alta em cima Vai pro caminhão comemorar com as meninas E vai rodando, rodando O copo com o vaqueiro A parrada pesada no caminhão do vaqueiro Vai rodando, rodando O copo com o vaqueiro A parrada pesada no caminhão do vaqueiro Comprei uma máquina turbinada, você só vê na vaquejada Ele é movimento de proteína, não é alto Nem gasolina, ele é movimento de proteína Ainda bem que eu me encontrei, carvalho que abre na hora que eu preciso Mas tá na pista desse lado, aumenta, aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminho comemorar com as meninas Vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminho comemorar com as meninas E vai rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Uh, 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 uh Vai na batida, aí Gosto das suas mãos atrevidas Desceu, olha a mão doce Suas frases provocantes Se for pro corpo a corpo Uou, uou, uou Esse é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar, tem que ser Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Te arrasou na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente E gosta, eu vou acreditar Relaxa Nem precisa estar nem aqui Quando eu acordar E o que? Foi mais uma noite ainda Hoje o desejo é quem vai levar a culpa É do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Vamos, Gosto das suas mãos atrevidas Desceu, olha a mão doce Suas frases provocantes Desse corpo a corpo Uou, uou, uou Será o defeito que eu gosto de ter O brava tem que ser Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Nem precisa estar nem aqui Quando eu acordar E foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa É do cabelo Bagunçar É por mim me jurar Teus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar É do cabelo Bagunçar É por mim me jurar Teus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Barredão Pokémon Conte mais uma mentira Eu vou Relaxa Nem precisa estar nem aqui Quando eu acordar E foi mais uma louca Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar É do cabelo Bagunçar É por mim me jurar Teus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar É do cabelo Bagunçar É por mim me jurar Teus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Olha a pregada do suígo Olha a batida Ei, terminei Amém.